Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntinhas que você sempre tem dúvida. Eu deixei uma foto lá no meu Instagram, se você ainda não me segue, me segue por lá, é Kezebignotti. E hoje eu vou responder pra vocês, espero que esclareça algumas dúvidas. Se você ainda, mesmo assim, tiver alguma dúvida, alguma perguntinha que você queira fazer, deixa aqui no vídeo, que eu vou responder sem nenhum problema, tá bom? Então é isso, vamos logo ao vídeo! E vou começar pelo meu perfil pessoal, que é Kezebignotti, então segue lá se você ainda não está seguindo. E a primeira perguntinha é da Caroline Calonge, eu acho que é assim que se fala, eu vou deixar a perguntinha rolando aqui pra vocês. O que mais gosta na Itália e o que não gosta nos italianos? Manda beijo, Carolina de Belo. Beijo, Carolina. Muito obrigada pela sua pergunta. Então, o que eu mais gosto na Itália? Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo as estações porque são bem definidas. Tem muita coisa que eu gosto aqui na Itália, viu? As comidas, eu gosto de tudo. Não tem uma coisa, eu ainda não descobri uma coisa assim que eu falo, nossa, eu odeio isso aqui na Itália. A única coisa ruim de ficar aqui na Itália é que a gente fica longe da família, dos amigos, então pra mim, essa é a única coisa ruim que eu vejo até agora. São quase três anos morando aqui, então eu não consegui ainda aprender, digamos assim, a odiar alguma coisa. O que não gosta nos italianos? Não sei se eu... não sei se isso responderia, mas assim, o modo de ser deles é um... claro que é bem diferente do nosso. A gente é mais acolhedor, a gente é mais quente, digamos assim. Eles são um pouquinho mais frios, então eu acho que essa é a única coisinha assim que eu consigo não me acostumar ainda, que eu acho que é uma outra pergunta que me fizeram e que eu já acabei respondendo, que é uma coisa que eu não consigo acostumar, que eles são muito frios. Claro que cada italiana é uma italiana diferente, cada pessoa conhece pessoas diferentes, então pelo menos os que eu conheço são um pouquinho mais frios. Próxima pergunta é da Katia... Katiana XL. Beijo, Katia. Sobre a Alice Cucci Cucci della Dianna, fofíssima. Ela foi planejada ou aconteceu assim naturalmente? Pois sendo também casada com italianos, sei que eles planejam e se preparam muito para esse momento tão lindo que é ter, que é fazer família. Manda beijos e um cheiro na cacheadinha, Alice. Beijo, minha linda, obrigada. Então, a Alice foi, digamos que, planejada, mas assim, era um planejado se vier tudo perfeito, porque eu tinha muito, muito medo. O Luca queria, com certeza, e ele já, desde o início, eu quero uma menina, eu quero uma menina. E quando ele descobriu que era menina, meu Deus, um mundo de felicidade para ele. Mas, enfim, ela é, digamos, planejada assim. Próxima perguntinha é da Taline Anderlein Coelho. Beijo, minha linda. Então, vamos às perguntas que são várias. Você está ensinando as duas línguas para a Alice? E quanto ao seu peso, já voltou ao dia antes? Como se organiza para o canal, sendo que tem a Alice e a casa para cuidar? Espero que você me responda. Beijo, sua linda. Beijo para você, sua linda. Claro que eu vou te responder. Então, primeira coisa. Você está ensinando as duas línguas para a Alice? Sim, eu estou tentando falar o máximo com ela em português. E o Luca sempre fala em italiano. Mas, assim, eu não sei se ela vai seguir esse caminho. Dependendo de mim, ela vai falar sim português. Eu quero sim que ela fale em português. Até agora, eu estou vendo que ela está me entendendo. Quando, tipo, eu falo uma coisa em português, ela já me entende. Quando o Luca fala em português, ela já entende. Só que quem me acompanha já sabe que a Alice ainda não está falando. Não está falando ainda, digamos assim. E aí, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos para poder ver se ela vai falar em português. Eu espero que sim. Se depender de mim, sim. A próxima pergunta é sobre o meu peso. E não, eu não... Assim, eu já perdi o peso da gravidez, que eu falei para vocês que ainda faltavam 3 quilos. E eu consegui eliminar eles. Só que agora, eu estou com uma nova meta, digamos assim. Que eu quero chegar pelo menos nos 65 quilos. E eu estou com 69. Ou seja, tem ainda mais 4 quilos para perder. A próxima pergunta, ainda da Thaline. Ela está perguntando como eu me organizo para o canal. Sendo que eu ainda tenho a Alice. Sendo que eu tenho a casa. Bom, eu sempre gravo os meus vídeos. Eu sento assim e gravo 2, 3 vídeos na mesma hora. Hoje eu já gravei um para o canal italiano. Se você ainda não me acompanha por lá, acompanha por lá. Eu deixo sempre o link aqui embaixo. E eu sempre gravo na hora que a Alice está dormindo. Eu deixo ela lá no quarto. E venho para o outro quarto para poder gravar. Porque senão, não dá certo. A Débora Underline Silva Marcelino, se eu não me engano. É assim. Só que o endereço dela é Débora Underline Silva Marcelino. Um beijo, sua linda. Eu sei que você sempre está por aqui. E muito obrigada pelo carinho. Oi, Ked. Eu gostaria de saber qual cidade que você mora. Beijo. Beijo, sua linda. Eu moro na provincia, digamos assim, de Brexia. No norte da Itália. A Esther Ugly, um beijo, sua linda. Esse sobrenome maravilhoso que eu sempre amo falar. Ugly. Ela está perguntando. Com quantos anos as crianças vão para a escola aí na Itália? A Alice vai com qual idade? Manda beijo. Beijos, gato. Beijo, beijo, beijo. Obrigada pela pergunta. Então, estamos numa fase assim que eu estou querendo mandar a Alice para a escola. Só que eu ainda não estou querendo. Não sei ainda. Na verdade, não está, digamos, no tempo da escola. Está mais no tempo do asilo. Porque sim, aqui eles chamam asilo. E asilo é até os dois anos e meio, se eu não me engano. As crianças começam a ir para a escola, escola, escola. A partir dos três anos. E aí, eu e o Luca ainda estamos estudando um pouquinho. Para poder ver se a gente coloca ela esse ano. Porque, gente, eu acho que ela... Eu acho não, eu tenho certeza. Ela está ficando muito agulhada aqui dentro de casa comigo. E aí, ela não quer saber dos brinquedos delas mais. Então, aí ela vai para as coisas de casa, sabe? E, gente, eu tenho muito medo dela machucar assim muito grave. Porque outro dia ela subiu na cadeira e subiu em cima da mesa. Eu peguei a menina em cima da mesa. Imaginem só. E aí, como eu falei, agora eu e o Luca estamos vendo se a gente coloca ela pelo menos uns dois dias na semana. No asilo, que é até os dois anos e meio, que seria a creche aí do Brasil. Só que aqui é particular. E aí, a gente tem que pagar a tarifa por mês. Mas a gente ainda está estudando. E aí, eu vou mostrando para vocês qualquer novidade. Eu conto, claro, nos vlogs diários, tá bom? Mas, sim, com três anos. E vamos decidir ainda se vamos colocar ali esse ano ou o ano que vem. Que será o ano dos três anos. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, Esté. Obrigada. Próxima pergunta é da Ana Carolina1289. Ela perguntou em que via que eu moro. Não pode dar endereço. Não, não, não. Mas, como eu já falei, eu moro na província de Brecha. A Fully Cláudia, bom dia. Eu moro no Rio de Janeiro e estou querendo ir para a Itália a passeio. É um sonho que tenho. Você pode me indicar alguém que aluga quarto aí na Itália para brasileiros? Com um precinho legal. Infelizmente, eu não sei de nenhum lugar. Mas eu acho que se você digitar na internet, você vai encontrar com certeza. E se você quiser mais detalhes, entre em grupos de brasileiros na Itália. Que eu acho que eles têm muito mais informações. Porque eu não consigo te passar nada com 100% de certeza, tá bom? Um beijo, sua linda. Agora eu vou passar para o Instagram do Brasileira na Itália, underline. Segue por lá também. E a primeira pergunta é da Agatha Carvalho 1. Um beijo, sua linda. Muito obrigada por estar sempre aqui comigo, tá bom? E a pergunta dela é... Eu gostaria de saber o motivo de você ter ido para a Itália. Não me lembro se já falou sobre isso. E aonde você e seu marido se conheceram. Ah, gostaria de saber também se pretende por Alice na escolinha. E como funciona o método de ensinamento por aí. Manda beijos. Bom, eu já falei como eu vim parar na Itália. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você dar uma conferida. Falei também como eu conheci o Luca. Enfim. E aí lá você vai encontrar essas respostas. E sobre o método de ensinamento deles. Eu ainda não sei assim 100% porque eu ainda não procurei saber. Mas como eu falei na outra resposta, eu vou sim procurar saber depois. E aí ao longo dos vlogs eu vou falando para vocês como é, como não é. Enfim, tá bom? Um beijo, sua linda. Obrigada. Próxima pergunta é da Gadélia Chase. Gente, seu nome é muito difícil. Mulher. Mas eu considero você já como minha amiga. Tá? Um beijo. Obrigada. Como tá indo na alta escola? Se tá achando fácil? E como faz para tirar a patente? A carteira de habilitação. Acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Eu pelo menos achei fácil a teoria do que a prática. Boa sorte. Bom, então, a carteira de habilitação ainda está a caminho. Eu estou fazendo a aula teórica e eu marquei minha prova para o dia 27 de junho, para o mês que vem. Então, meus nervos estão a flor da pele. Mas se Deus quiser eu vou conseguir. E tem muita gente me falando que é sim complicado, que é difícil a prática e a teórica. Então, minha gente, eu não sei o que será de mim. Eu estou tentando estudar o bastante. Mas veremos. E depois, se Deus quiser, se eu conseguir tirar a minha carta, eu quero fazer um vídeo só falando para vocês como foi, se foi fácil, se eu achei difícil, se eu não sei. Claro. Mas é isso. Eu quero fazer um vídeo separado só falando sobre a carteira de habilitação. Beijo, gente. Obrigada. Beijo, minha linda. Obrigada, amiga, pela pergunta. Quais são as suas dificuldades encontradas aqui na Itália? E quais são as coisas que você mais gosta daqui? Bom, as coisas que eu mais gosto é tudo. E as minhas dificuldades encontradas é que... A câmera parou de gravar e eu não sei onde eu estava. Mas, enfim, estou respondendo a pergunta da Kelly. Da Kelly. Por que, amiga Kelly? Agora que eu fui visito aqui, a Lili... Estou meio achapada. Estou indo aqui direto. Então, as dificuldades encontradas foi que, tipo assim... Para quem não sabe, eu trabalho, digamos assim... Eu faço artesanato e é muito, muito difícil encontrar coisas assim relacionadas a artesanato. Aqui, pelo menos no meiozinho aqui onde eu moro. E quando eu encontro, as coisas são muito, muito caras em comparação ao Brasil. Mas essa, no momento, é a única dificuldade. Depois, em relação ao emprego. Quero muito arrumar um emprego. Só que, no postinho aqui que eu moro, é muito pequeno e muito difícil para mim poder arrumar um emprego. E falando nisso, eu quero muito trabalhar. Só que eu só consigo trabalhar depois que eu conseguir pegar a carteira de habilitação. Porque aí eu posso dirigir até o serviço. Por quê? Porque não tem nada aqui perto. Eu tenho que ir de carro. Então, eu tenho que esperar a minha carteira para eu poder arrumar um serviço para estar mais. Beijo, amigo. Obrigada. A Rafaela Reis L. Beijo, sua linda. Obrigada por sempre estar aqui. E como você aprendeu a falar o italiano? Fez algum curso? Teve dificuldade? Gente, confesso que essa é uma pergunta que muitos me perguntam. E eu aprendi... Na verdade, começando do zero, eu trabalhava com o meu tio, marido da minha tia, que é italiano, no Brasil. Então, ali eu já tive um começo de italiano. Só que eu também fiz seis meses de curso. Porém, nesses seis meses, eu não aprendi muita coisa. E aí, quando eu vi que eu estava, tipo assim, pagando para nada, eu saí do curso e resolvi praticar o italiano. E aí foi quando eu e o Luca nos conhecemos e que foi, tipo, perfeito, porque o meu italiano se mudou totalmente. E eu acho que foi o que mais me ajudou. Foi praticar e não, assim, estar ali com caderno, todo dia, escrevendo, escrevendo, não ajudou muito. Cada um tem um método de aprendizado, né? E para mim foi mais na prática, eu consegui pegar o jeito que eles falam, enfim. Mas eu não achei muito difícil. Claro que tem que ter tempo, tem que ter paciência. Mas eu acho que, querendo, a gente consegue. Próxima pergunta é da Jennifer. Beijo, amiga. Beijo, beijo, beijo. Você vai ficar com os dois canais, brasileiro e italiano? Aí na Itália tem muitos youtubers? Então, eu estou começando a procurar... Na verdade, assim, tem quatro italianas... Quatro youtubers italianas que eu sigo. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo, se vocês se interessarem. E... Primeira pergunta. Vamos responder a primeira pergunta, né? Eu vou ficar, sim, com os dois canais, brasileiro e italiano. Na verdade, eu comecei esse italiano agora. Então, vamos ver se vai ir pra frente. Estou gravando os vídeos. Se tudo der certo, né? Melhor ainda. Mas eu acho que no Brasil tem muito mais youtubers do que na Itália. Pelo menos, mulheres. Então, talvez de homens, tem bastante youtubers italianos. Só que eu nunca pesquisei. Próxima pergunta é da Marília.my. Beijo, Marília. Obrigada. Tudo bem, Flor? Tudo bem. Assisto todos os seus vídeos. Adoro todos. Alice é uma fofa. Obrigada. A pergunta é, tem algo que ainda não conseguiu se adaptar na Itália? Beijão. Pensando assim rápido, não tem nenhuma coisa. Eu acho que eu já consegui me adaptar. Mas assim, pra falar no momento, não me lembro de nenhuma coisa. Talvez com o decorrer da vida, eu lembro de algo, mas assim, no meio, que agora não consigo lembrar de nada. Próxima pergunta é da Bia Carreiro. Beijo, Bia. Obrigada por estar sempre por aqui. Quando você foi morar fora e se você já morou em outros países? Então, nunca morei em outros países. A Itália é o primeiro deles. Espero mudar um dia, quem sabe. Mas tem quase três anos que eu estou aqui em junho. Mês que vem, faz três anos já. Caraca. Mês que vem já faz três anos que eu estou aqui. Tô gostando bastante. Espero. Quando a gente gosta do lugar, a gente nem vê o tempo passando, né? Enfim, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito de coração que vocês tenham gostado. E, como eu falei no início do vídeo, se ainda você tiver alguma dúvida, alguma perguntinha que vocês queiram fazer, deixe aqui nos comentários que eu vou responder com maior carinho, tá bom? Um big beijo. Lembre sempre de avaliar o vídeo clicando no joinha aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ver os vídeos aí em primeira mão. E beijo, 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 beijo. Tchau!